O comportamento dela é que vai dizer se o cara fica ou se o cara sai. Anitta, só uma ressalva. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Mas nós chegamos quase. Não, quase não é lá. Vamos começar por aí. Pelo que eu costumo ver, quando eu tô na noite, quando eu tô numa boate, aí realmente eu penso, gente, mas como é que um homem não vai tratar uma mulher assim se várias delas estão com um bobo nessa linha? Ele está errado. Ele está errado. Eu concordo. Ele não tem que achar ou achar nada. Quem tem que fazer o que você quer é você, cara. Sim. E a roupa que você vai... Eu digo que o que eu vejo na noite, eu vou dizer o que eu vejo na noite, tá? São mulheres ficando com os homens só porque eles estão pagando bebidas caras. Isso é uma coisa que eu acho comportamento estranho. Homens também ficam com mulheres só porque elas são gostosas pra mostrar pros amigos. É um bibelô do mesmo jeito. E aí? Oh my God. Oh my God. Tchau, tchau.